Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliana Mariano e agora, gente, nós vamos continuar o vídeo de número 5 do tapete gato de crochê filé. Então, gente, vamos lá. Na última aula, nós paramos na carreira 53 e fizemos, deixa eu pegar aqui o tapete, pra gente relembrar, deixa eu tirar o gráfico. Terminamos com 25 pontos altos na carreira 53. Agora, gente, nós vamos virar o tapete. E na carreira 54, que nós vamos iniciar agora, vai ter aquela diminuição. Então, eu vou introduzir a minha agulha, deixa eu arrumar aqui direito, isso, pronto. E aí, eu vou iniciar fazendo o meu ponto baixíssimo, andando uma argolinha em ponto baixíssimo, andando na segunda argolinha, na terceira argolinha, na quarta argolinha. Aí, na quarta argolinha, eu vou subir as três correntinhas e vou dar início aos meus pontos altos, fazendo um total de 19 pontos altos, junto com as três correntinhas, todo na sequência. Terminei os 19 pontos altos, agora eu vou fazer oito bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Vou terminar meus oito bloquinhos. Terminei os oito bloquinhos, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou fazer sete pontos altos, todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, vamos continuar fazendo dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer novamente sete pontos altos, todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos, novamente, todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço meu ponto alto, formei um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos. Agora, contando com esse ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de treze pontos altos, todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, faço duas correntinhas de espaço, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço ponto alto. Formei um, dois, três, três bloquinhos. Agora, contando com um ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos, todo na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, três bloquinhos. Agora, contando com um ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos, todo na sequência. Observe que eu terminei meus quatro pontos altos e observe que no final da carreira sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos para diminuir a minha carreira. E lá no começo da carreira 54, eu iniciei com quatro argolinhas, com o ponto baixíssimo, desculpa, andando em pontos baixíssimos, uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Aí, chegando na quarta argolinha, eu subi as três correntinhas e dei início a dezenove pontos altos para iniciar a minha carreira. E finalizei com quatro pontos altos e a sobra de três argolinhas para diminuir a carreira, ok? Acredito que não tenha dúvida, mas se tiver, comenta aí embaixo que a gente resolve na medida do possível. Vamos para a próxima carreira. Carreira 55, eu vou virar o tapete. E na carreira 55, eu vou subir as três correntinhas de início. E aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou fazer o meu ponto alto, dando início a quatro pontos altos, junto com as três correntinhas, todo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior Formei um, dois, três, três bloquinhos Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho Eu vou fazer um total de treze pontos altos todo na sequência Terminei os treze pontos altos Agora eu vou fazer novamente três bloquinhos Faço as duas correntinhas de espaço Pulo duas argolinhas, na próxima eu faço um ponto alto Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Formei um, dois, três, três bloquinhos Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho Eu vou fazer novamente treze pontos altos todo na sequência Terminei os treze pontos altos Agora eu vou fazer quatro bloquinhos Faço as duas correntinhas de espaço Pulo uma, duas, argolinha Na terceira eu faço um ponto alto Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Formei um, dois, três, quatro Quatro bloquinhos Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho Eu vou fazer um total de sete pontos altos todo na sequência Terminei os sete pontos altos Agora eu vou fazer três bloquinhos Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos todo na sequência. Terminei os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer um bloquinho. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos todo na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos. Agora, eu vou fazer sete bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Vou terminar os sete bloquinhos. Terminei os sete bloquinhos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, continuando, eu vou fazer 16 pontos altos todo na sequência. Terminei os 16 pontos altos e com os 16 pontos altos, terminei a minha carreira 55. Então, gente, vamos agora pra próxima. Carreira 56. Na carreira 56, eu vou virar o tapete. E vou fazer aquelas três correntinhas de início novamente. E aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou iniciar meus pontos altos fazendo um total de 16 pontos altos junto com as três correntinhas todo na sequência. Terminei os 16 pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço, opa, emendou aqui, gente. Faço, nossa, de novo. Faço duas correntinhas de espaço. Nossa, a linha piorou. E um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Ai, coisas que acontecem. Então, formei um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 25 pontos altos na sequência. Terminei os 25 pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos, tudo na sequência. Terminei os sete pontos altos. Agora, eu vou fazer três bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos, tudo na sequência. Na sequência. Terminei os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de treze pontos altos, todo na sequência. Terminei os treze pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos, todo na sequência. Observe que eu estou no meu último ponto alto. Formei os quatro pontos altos. E terminei a minha carreira cinquenta e seis. Então, gente, vamos pra próxima carreira. Carreira cinquenta e sete. Eu vou virar o tapete. E na carreira cinquenta e sete vai ter uma diminuição. Então, vamos lá. Vamos introduzir. Deixa eu arrumar aqui a agulha. Vamos introduzir a agulha e começar o ponto baixíssimo. Introduzindo aqui na primeira argolinha. Vou na segunda argolinha em ponto baixíssimo. Vou na terceira argolinha. Vou na quarta argolinha em ponto baixíssimo. E paro. Aí, eu subo as três correntinhas. E aí, eu vou dar início aos pontos altos. Fazendo um total de trinta e sete pontos altos. Incluindo aquelas três correntinhas que eu fiz de início, todo na sequência. Terminei os trinta e sete pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço. Conto uma, duas argolinha. Na terceira, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço. E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço. E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço. E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, gente, eu vou continuar fazendo dez pontos altos, todo, na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei um, dois, três, três bloquinhos. Agora, gente, novamente eu vou fazer dez pontos altos, todo, na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, formei um bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos novamente. Terminei os dez pontos altos, terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, formei um bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de vinte e dois pontos altos, todo. Na sequência. Terminei os vinte e dois pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, formei um, dois, três, três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos na sequência. Terminei os dez pontos altos e com os dez pontos altos, terminei a minha carreira cinquenta e sete. Gente, ó, observe que aqui sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos, então, teve também a diminuição no fim. E lá no começo da carreira, eu andei em pontos baixíssimo, uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Subi as três correntinhas e dei início a um total de trinta e sete pontos altos. Então, teve a diminuição no começo e no fim da carreira, que eu terminei com dez pontos altos e sobrou as três correntinhas ou três argolinhas. Carreira cinquenta e sete finalizada. Vamos pra próxima. Carreira cinquenta e oito. Eu vou virar o meu tapete. E na carreira cinquenta e oito, eu vou subir as três correntinhas de início e aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou fazer junto com essas três correntinhas um total de dez pontos altos na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dezenove pontos altos na sequência. Terminei os dezenove pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos, tudo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um único bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos, todo. Na sequência, terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, gente, eu vou continuar fazendo treze pontos altos todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, gente, continuando, eu vou fazer um total de dezenove pontos altos todo na sequência. Terminei os dezenove pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos todo na sequência. Terminei os dez pontos altos e com os dez pontos altos, terminei a minha carreira de número 58. Gente, ó, quem não for inscrito ainda e é a primeira vez que está vendo o vídeo, se inscreva aí se vocês gostarem. Dê o seu joinha que assim fortalece o canal, é uma forma do canal crescer, ok? E outro lembrete, se você estiver vendo aí, estiver meio perdidão, vai na descrição do vídeo, que lá vai ter todos os links dos outros vídeos, ok? Então, vamos pra próxima carreira. Bom, vamos iniciar agora a carreira 59. Eu vou virar o meu tapete novamente. Vai ter aquela diminuição. Então, eu vou introduzir a agulha e vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou na segunda argolinha em ponto baixíssimo, vou na terceira argolinha em ponto baixíssimo, vou na quarta argolinha em ponto baixíssimo e paro. Aí, eu subo as três correntinhas e vou dar início aos pontos altos, fazendo um total de quatro pontos altos, incluindo com aquelas três correntinhas que eu fiz. Gente, ó, observe que eu terminei os quatro pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, a gente, contando com esse ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de treze pontos altos, todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos novamente, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, conto duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de treze pontos altos, todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, formei um bloquinho. Agora, novamente, eu vou fazer dez pontos altos, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer cinco bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha eu faço meu ponto alto, formei um, dois, três, quatro, cinco, cinco bloquinhos, agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 19 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 19 pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, formei um bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos, todo na sequência. Terminei os sete pontos altos e terminei a minha carreira 59. Gente, ó, observe que aqui no fim teve também a diminuição, sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos, como vocês preferirem falar. E lá no começo, eu iniciei a carreira em pontos baixíssimos, eu andei uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Aí, na quarta argolinha, eu subi três correntinhas e iniciei fazendo quatro pontos altos no começo da carreira e finalizei a carreira com sete pontos altos e a diminuição sobrando três argolinhas. Então, gente, ó, acredito que não tenha dúvida, se tiver, comenta aí embaixo, ok? Então, vamos pra próxima carreira. Carreira 60. Então, vamos lá. Vamos pegar o tapete e virar novamente ele. Tá dando trabalho pra virar, hein, gente? Aí, na carreira 60, eu vou fazer aquelas três correntinhas de início e aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou iniciar os meus pontos altos fazendo um total de sete pontos altos, incluindo aquelas três correntinhas, todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, formei um bloquinho. Agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos, todo na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos, agora eu vou fazer seis bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis bloquinhos. Agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, terminei os dez pontos altos, terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, formei um único bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de treze pontos altos, todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, terminei os treze pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. formei um, dois, dois, dois bloquinhos. Agora, gente, eu vou continuar fazendo dezenove pontos altos, todo na sequência. Terminei os dezenove pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, formei um único bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de treze pontos altos, todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, agora eu vou fazer cinco bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas argolinhas, na terceira eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu acabei meus quatro pontos altos e com ele a carreira 60. Então, vamos para a próxima carreira. Carreira 61. Na carreira 61 eu vou virar o tapete e na carreira 61 vai ter a diminuição. Então, eu vou pegar aqui, vou introduzir a agulha na argolinha e vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo. Vou andar na segunda argolinha e fazer um ponto baixíssimo. Vou na terceira argolinha e faço um ponto baixíssimo. Vou na quarta e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu subo as três correntinhas, que já é o ponto alto, e eu vou iniciar os meus pontos altos fazendo um total de quatro pontos altos. Tudo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto do ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, gente, eu vou fazer um total de trinta e sete pontos altos todo na sequência. Terminei os trinta e sete pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço. Faço, conto uma, duas, na terceira argolinha. Eu faço meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, gente, eu vou continuar fazendo treze pontos altos todo na sequência. Terminei os treze pontos altos. Terminei os treze pontos altos. Agora, eu vou fazer um bloquinho. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um único bloquinho. Agora, gente, vamos continuar fazendo um total de dezesseis pontos altos todo na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos. Agora, eu vou fazer cinco bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei um, dois, três, quatro, cinco, cinco bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 22 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 22 pontos altos, e com os 22 pontos altos, terminamos a carreira 61. Gente, observe que aqui também sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos sem fazer, então teve a diminuição. E lá no começo da carreira, eu iniciei com três argolinhas, eu andei em ponto baixíssimo, três argolinhas ou três pontos altos. Aí, na quarta argolinha, eu subi as três correntinhas e dei início aos quatro pontos altos, iniciando a minha carreira. E lá no fim, eu fiz 22 pontos altos, e sobrou as três argolinhas ou três pontos altos pra diminuir a carreira. Então, gente, carreira 61 finalizada, com diminuição no fim e no começo da carreira. Então, vamos pra próxima carreira. Carreira 62, vamos virar o tapete. E na carreira 62, eu vou subir as três correntinhas. E aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, fazendo um total de 19 pontos altos, incluindo aquelas três correntinhas que eu subi, todo na sequência. Terminei os 19 pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Gente, eu vou parar um pouco o vídeo, porque tá passando um carro de barulho. O carro do milho verde. Vamos lá. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 40 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 40 pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 19 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 19 pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos novamente. Faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas argolinha. Na terceira, eu faço o meu ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, gente, novamente, eu vou fazer 19 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 19 pontos altos e nós terminamos a carreira 62. Então, gente, vamos para a próxima carreira. Carreira 63. Vamos virar o tapete. E na carreira 63, eu vou começar a diminuir de novo. Então, vamos lá. Vou introduzir a agulha. E eu vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou na argolinha do lado, faço o meu segundo ponto baixíssimo. Vou na terceira e faço o meu terceiro ponto baixíssimo. Vou na quarta e faço o meu quarto ponto baixíssimo. Subo três correntinhas na quarta argolinha. E aí, eu vou iniciar os meus pontos altos fazendo um total de 13 pontos altos, incluindo com as três correntinhas. Todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, a gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 40 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 40 pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 22 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 22 pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, gente, eu vou continuar o trabalho fazendo 16 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 16 pontos altos e com os 16 pontos altos, terminei a minha carreira de número 63. Gente, ó, observe que aqui sobrou as três correntinhas ou três argolinhas ou três pontos altos. Então, teve uma diminuição aqui no fim da carreira 63. E lá no início, no começo, eu andei em pontos baixíssimos. Uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Aí, na quarta argolinha, eu subi as três correntinhas e iniciei com 13 pontos altos e finalizei com 16 pontos altos e a sobrinha pra diminuir a minha carreira. Vamos, gente, agora pra próxima carreira. Carreira 64. Na carreira 64, eu vou virar o tapete. E na carreira 64, vai ter também aquela diminuição. Então, eu introduzo a agulha e aqui, ó, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo na primeira argolinha. Ando na segunda argolinha em ponto baixíssimo, vou pra terceira argolinha em ponto baixíssimo, vou na quarta argolinha. Na quarta, eu paro. Aí, eu faço as três correntinhas de início e contando com essas três correntinhas, eu vou fazer um total de dez pontos altos. Todo na sequência. Terminei os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos todo na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha eu faço o meu ponto alto, formei um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 22 pontos altos na sequência. Terminei os 22 pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas quantias de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço o meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço o meu ponto alto, formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, a gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 10 pontos altos todo na sequência. Terminei os 10 pontos altos, agora eu vou fazer seis bloquinhos, faço as duas quantias de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço meu ponto alto, formei um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis bloquinhos. Agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei os meus quatro pontos altos e terminei a minha carreira, 64. Gente, ó, observe que aqui no fim sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos. Então, sobrou, teve essa sobra, teve a diminuição. E lá no começo, eu iniciei fazendo os pontos baixíssimo, andando uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos, subi as três correntinhas, iniciei com dez pontos altos e finalizei com quatro pontos altos e a sobra pra diminuir a carreira. Acredito que não tenha dúvida, mas se tiver, pode comentar. Vamos pra próxima carreira? Carreira 65, gente, na carreira 65, eu vou virar o tapete. E na carreira 65, eu vou subir as três correntinhas de início e aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou fazer quatro pontos altos todo. Na sequência, incluindo com as três correntinhas que eu já subi. Então, ó, terminei os quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer cinco bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco bloquinhos. Agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de treze pontos altos todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço ponto alto. Formei um, dois, três. Três, três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos todo na sequência. Terminei os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Formei um bloquinho. Agora, gente, eu vou fazer de novo dez pontos altos todo na sequência. Terminei os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço ponto alto. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos todo na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos. Agora, eu vou fazer três bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos todo na sequência. Terminei os dez pontos altos e com os dez pontos altos terminei a carreira 65. Então, gente, vamos pra próxima carreira. Carreira 66. Na carreira 66, eu vou virar o tapete. E na carreira 66, vai ter a diminuição. Eu introduzo a agulha e aí eu vou fazer o ponto baixíssimo na primeira argolinha. Faço ponto baixíssimo na segunda argolinha. Faço um ponto baixíssimo na terceira. Faço um ponto baixíssimo na quarta e paro. Aí, eu subo as três correntinhas. E aí, eu vou dar início aos pontos altos fazendo um total de sete pontos altos. Incluindo com as três correntinhas que eu fiz todo na sequência. Terminei os sete pontos altos. Agora, eu vou fazer três bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de treze pontos altos todo na sequência. Terminei os treze pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos todo na sequência. Terminei os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos todo na sequência. Terminei os dez pontos altos. Terminei os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Formei um, dois, três, quatro. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer 13 pontos altos todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos. Agora, eu vou fazer três bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei meus quatro pontos altos e eu terminei a minha carreira 66. Gente, ó, observe que aqui no fim sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos para diminuir. Então, teve essa sobrinha no fim da carreira e no começo eu andei em pontos baixíssimos. Uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Aí, na quarta argolinha eu subi as três correntinhas, iniciei meus sete pontos altos e lá no fim eu acabei com quatro pontos altos e sobrando as três argolinhas para diminuir a carreira. Acredito que não tenha dúvida, mas se tiver, gente, comenta aí embaixo. E agora eu vou parar o vídeo cinco, porque vai ficar muito longo. Na próxima aula nós vamos para o vídeo seis, que é o último vídeo, gente, do tapete crochê gato, não, quer dizer tapete gato de crochê filé. Desculpa que eu errei aí. Então, gente, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal, a todas as curtidas, muito obrigada. Ela é muito importante para que o canal cresça. Se você esqueceu de dar a sua curtida e gostou, vai lá, curte para ajudar a gente, vocês vão estar me ajudando muito. Pode comentar aí embaixo, qualquer tipo de comentário, sugestão, dúvida, alguma dica. Eu estou anotando, gente, todos os pedidos. E na medida do possível também é complicado, porque, tipo, quem compra as linhas sou eu, né? Eu não tenho ainda patrocínio, né? Se Deus quiser eu ainda vou ter, mas eu vou tentar alguns trabalhos, assim, tipo, tentar fazer, ok? Não vou prometer todos, mas na medida do possível eu vou tentar, tá? E outra coisa, ah, me pediram para eu fazer o caminho de oito rosas. Eu acho que isso daí, o problema é... Aí eu não lembro o nome da amiga, você me desculpe se eu não tenho marcado aqui agora. O problema é que eu andei investigando este caminho de mesa. Acho que é um caminho de mesa ou toalha. Tem duas professoras excelentes que estão fazendo ele. Então, nos dois canais. Uma faz de uma forma, a outra faz de outra forma. Só que não é bem um passo a passo, né? Acho que é este que é o problema que andaram pedindo este caminho, né? Só que eu acho que se eu fizer, dá a impressão que eu tô, assim, pegando do canal, né? É meio complicado, mas, quem sabe, futuramente, eu não tô dizendo nem o não e nem o sim. Pode ser que futuramente eu faça. Deixa passar um tempo que a gente dá um jeito, tá? Bom, gente, ó, e outra dúvida, deixa eu pegar aqui, deixa eu puxar de novo aqui o tapete. Normalmente, lá no outro vídeo, lá do tapete pavão fácil, eu não fazia isso. Eu tô dando de contar quadradinho por quadradinho depois que eu faço ele. No caso, gente, eu estou pensando no pessoal que tá tendo muita gente, assim, vai tá tendo algumas pessoas de outros países falando que tá tentando fazer, algumas conseguem, algumas não, talvez por causa do idioma. Eu tentei mudar lá no meu, lá nos meus vídeos, que tem uma parte lá que, quando você clica lá, a pessoa, no caso, quem tá assistindo o vídeo, traduz embaixo. Então, eu consegui mudar, eu fucei, fucei, consegui. E tem alguns inscritos, tem algumas amigas e amigos que não sabem disso. Isso daí é um detalhinho pra vocês que adoram ver vídeos do pessoal que falam em outras línguas, tipo o C2C. Alguns vídeos, se a pessoa sabe, tem como você colocar uma legenda embaixo, tá? Então, é uma diquinha aí pro pessoal aí que gosta do C2C igual eu. Eu amo C2C, gente, em crochê. E, então, é por isso que eu fico contando a hora que eu termino os bloquinhos. Cada um eu falo, vamos contar, gente, pra ver se facilita pra esses pessoal dos outros países. Só por isso, gente, antes alguém vem pegar no meu pé, tá? Então, ó, vamos terminar o vídeo que já tá enorme. Vocês fiquem com Deus. E o meu muito obrigado de coração e até o próximo vídeo que vai ser o último, o sexto vídeo do tapete, ok? E aí E aí